Alô, estimados, alô, estimados, estamos de volta, é o professor Djalma Cremonese, esse é o canal Paideia TV. Nessa playlist nós temos aqui a alegria e satisfação de trazer amigos do canal Paideia TV e hoje nós temos a satisfação e alegria de trazer o nosso colega aqui, professor Paulo Afonso Burman, que possui graduação em odontologia aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, também tem mestrado em odontologia pela Universidade de São Paulo e doutorado também em odontologia pela Universidade de São Paulo também. E atualmente a professora aqui da Universidade teve uma contribuição muito importante também, por duas gestões, ele foi o nosso reitor, esteve à frente da administração aqui da Universidade Federal e uma alegria muito grande, professor Paulo, ter você aqui para a gente poder dialogar, debater, eu sempre digo que os nossos convidados têm uma participação importante na questão da educação. Então conta para a gente a tua história inicial, das tuas origens, eu sei que você nasceu aí perto de Juiz, na cidade de Catuípe, então conta para a gente essa primeira história, esse teu primeiro contato com a Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem, professor João, uma satisfação estar aqui contigo, com todos os amigos aí do canal Paideia, que é essa importante rota de comunicação que se estabelece com a nossa comunidade, uma satisfação grande, portanto, de ocupar esse espaço, acho que é um espaço importante realmente. Eu, de fato, venho um pouco de longe. A gente nasci lá no interior de Catuípe e depois estudei numa escola rural, nesse local lá chamado Passo Burma, por coincidência, meu avô foi um desbravador daquela região e acabou ficando no entorno do Arroio Santa Tereza, lá, o tal de Passo, e ficou assim conhecido. E eu estudei depois em Ijuí, no Colégio Estadual Rua Barbosa, até 1975, quando vim para Santa Maria fazer o terceiro ano no Maria Rocha, no noturno, e de dia eu me preparava para o vestibular que estava para acontecer no ano seguinte. E, felizmente, logrei êxito lá na primeira tentativa e me formei em 79, enfim, aí foram quase 10, aliás, foi um ano de especialização, estive no Rio de Janeiro por um ano, trabalhando e estudando, tentando conciliar as duas coisas para manter também para a minha manutenção lá. E retornei aí para um período breve em Santo Ângelo, mas me fixei mesmo em Catuípe. Então, até 89, quando prestei concurso aqui na UFSM. E fui chamado no final de dezembro de 89. Quer dizer, fui então, desde então estou vinculado à universidade por vocação. Eu entendi aqui, eu gosto muito da minha profissão, acho fantástico, trabalhar com saúde, recuperar a autoestima das pessoas, dar qualidade de vida, é fantástico. Isso é um sentimento muito presente até hoje. Mas eu entendi, assim, que aquela minha atividade ali, para um grupo pequeno de pessoas, poderia ser expandida. E eu vi a possibilidade de expansão das minhas competências e habilidades, que não são tantas, de poder contribuir um pouco além daquela atividade privada que eu exercia. E, portanto, achei que na educação seria o caminho, no ensino seria o caminho. E voltei para Santa Maria, dez anos depois, de formado na Odonto. Aí teve, certamente, um período de adaptação, depois saí para a pós-graduação, retornei. Então, são 33 anos de Universidade Federal de Santa Maria, quase 33 anos de Universidade Federal de Santa Maria, mais da metade desses 33 anos, eu estive envolvido com algum nível de gestão. Coordenação de curso, coordenação de pós-graduação, direção do Centro de Ciências da Saúde. E depois, esses oito últimos anos, como reitor da Universidade. Me foi confiado essa função de grande destaque na instituição. E nós procuramos exercê-la, assim, com muita dedicação e compromisso com a ideia de uma instituição. Fazer uma gestão para a instituição, não uma gestão para grupos ou com o caráter da pessoalidade. Como determina o serviço público aí, pessoalidade é fundamental nesse exercício do serviço público que nós fazemos. E terminei o mandato, retornei para a minha atividade na Odonto, que é uma coisa que me fazia muita falta estar em contato com os estudantes. E tem sido, assim, excepcionalmente favorável. Hoje, nesta sexta-feira, estou entrando em licença para a atividade política. Tendo em vista que eu estou aí como pré-candidato a deputado federal, buscando dar sequência a esse trabalho pela educação. E acho que a bandeira da educação é uma bandeira que precisa ser levantada muito alto e segurada com muita firmeza. Porque nós não entendemos, eu não entendo outro caminho que não seja, que o país possa sair desse enredo em que se envolveu, que não seja para a educação. Uma educação que vem da educação infantil, educação básica como um todo, educação superior, a ciência e tudo mais, que podem, de fato, colocar o Brasil numa posição de estabilidade, de dignidade para a sua população. Muito bom, professor Paulo. Nós estamos aqui falando com o professor Paulo Burman, que é professor da Universidade Federal Santa Maria. E, como ele bem falou, ele teve essa experiência à frente da universidade como reitor. Então, nós gostaríamos, assim, que você comentasse para nossos amigos a tua experiência como gestor mais à frente da universidade, os desafios que você, as dificuldades também, principalmente na questão dos últimos anos, né, professor Paulo? Na questão dos recursos orçamentários. A universidade teve uma expansão, como nós chamamos assim, horizontal, né, e também vertical na qualidade, né, mas na questão da... eu, particularmente, estudei aqui nos anos 90, nós tínhamos poucos prédios. E no meu retorno também, depois de 25 anos, assim, a gente viu uma universidade linda, maravilhosa, com prédios. Então, tu conta para nós essa tua experiência à frente como reitor, as tuas alegrias, mas também as tuas dificuldades, assim, que você percebeu como gestor de frente. Mas, digo, essa questão desse período de reitoria, esses oito anos, de 2013 a 2021, eu acho que foi um dos períodos, em termos profissionais, dos mais ricos que experimentei, né, só comparável à atividade acadêmica com o estudante e com os nossos colegas. Sem dúvida, nós partimos de um princípio, né, primeiro, um princípio da impessoalidade, já de... No ponto de partida, nós estabelecemos uma... uma diretriz de fazer aquilo que deve ser feito, uma gestão para a instituição, né, focada nos interesses institucionais. E isso nós levamos à risca e ao pé da letra, desde o primeiro dia até o último dia da gestão. Esse foi um ponto importante. E a questão das dificuldades, eu diria que já no primeiro momento, quando nós nos preparávamos e tínhamos assumido um compromisso com a construção do Campos de Caxeia do Sul, a instalação do Campos de Caxeia do Sul, recebemos um sinal positivo, um documento assinado, uma pactuação com o governo federal de pessoal, professores de técnico-administrativos e de investimentos na infraestrutura, de prédios e equipamentos. Então, todo esse processo de licitação estava acontecendo ali, naqueles primeiros meses da gestão. A nossa surpresa foi que em setembro daquele ano de 2014, menos de um ano depois, por exemplo, nós tivemos um corte assim que foi brutal em termos de orçamentários. O recurso que tinha vindo para Caxeira foi recolhido e outros tantos valores do orçamento da instituição foram recolhidos. E desde então a gente vem sofrendo, ano a ano, um agravamento da situação. Não tenho a menor dúvida, agonizado nesses últimos tempos aqui. Nós temos uma leitura, talvez simplista demais, em relação ao quadro, mas eu acho que ela não está fora da realidade. Porque a educação é sempre um dos primeiros setores da economia ou do governo que é atacado. Primeiro porque a velha máxima, né? Quanto menor o grau de instrução das pessoas, mais facilmente elas são dominadas. Isso é uma estratégia histórica que a gente conhece e repisa com frequência, mas ela continua acontecendo. Isso é patente. Segundo porque as universidades, dentro desse contexto, são as mais atacadas. Porque as universidades, o próprio nome já determina, né? O universo de ideias, o espaço das diferenças, o espaço onde nós cultivamos, de fato, o respeito às diferenças com muita convicção. Porque em cima dessas diferenças é que os grandes acontecimentos se confirmam, né? O crescimento, o desenvolvimento, a mudança do pensamento, a evolução do pensamento acontece em cima da diversidade. Como você entende, respeita e discute as diferenças. E é o espaço do dissenso da universidade, né? É um espaço que está sempre fervilhando em termos de ideias. E, obviamente, vamos combinar, nenhum governo tem um apreço pela discussão, pelo debate. E, portanto, quanto mais nós se mantiver, quanto mais intenso for o controle sobre as instituições, como as universidades, mais confortável pode ficar para o governo de plantão, qualquer que seja ele. Infelizmente, nós vivemos esse cenário. E ele é histórico, é típico de um país que não se desvinculou da sua condição colonial ainda, né? Embora tenha dado saltos importantes em termos de desenvolvimento, mas nós mantemos ainda alguma raiz, algum elo com o Brasil colônia, muito forte. das oligarquias dominantes comandarem o espetáculo em qualquer situação que se viva em termos de governos. Mais a esquerda, menos a esquerda. Sempre tem um poder, eu diria que quase que paralelo, dominando o cenário. E isso, realmente, é o que traz para dentro da universidade o maior grau de dificuldade em fazer a gestão. Então, é por essa razão que a gente tem uma leitura, assim, eu diria que talvez até um pouco simplista. Eu não sou estudioso desta área, mas essa vivência que nós tivemos nesses trinta e tantos anos de universidade, dá para a gente tirar algumas conclusões, né? Que, evidentemente, merecem reparo e até crítica, se for o caso, sem nenhum problema. A gente acostumou a respeitar sempre a posição dos nossos interlocutores, as leituras de mundo e tudo mais, porque sempre há uma forma da gente crescer em cima desse diálogo, desse debate. Mas a dificuldade orçamentária, sem dúvida, foi grande. Nós precisamos nos reorganizar, reinventar vários processos internos da universidade. A par disso, o corte de pessoal, e eu, quando me refiro ao corte pessoal, os terceirizados são, talvez, o primeiro elo que rebenta nessa corrente, talvez por ser o setor de fragilidade mais visível. Mas também nós perdemos muitos colegas servidores do regime jurídico único, de cargos que foram extintos nessas reformas administrativas que foram se sucedendo ao longo do tempo. E são vários os cargos, né? Você começa na porquê a terceirização, porque os cargos do regime jurídico único foram extintos, de limpeza, de vigilância, de portaria, por exemplo, transporte. Esses cargos foram sendo extintos e estão em extinção. Agora, toda a estrutura de comunicação está impedida de contratar, por exemplo, que é um espaço onde nós estamos aqui atuando nesse momento, embora não seja um espaço institucional, é um espaço importante de estabelecer esse diálogo das diferenças, inclusive, com a nossa comunidade. Então, são setores da universidade que sofreram muito e continuam sofrendo nesse ano ainda mais. Parece que é uma brincadeira, mas, de certa forma, a gente pode entender um pouco isso. Veja que, em 10 anos, nós tivemos 13 ministros da Educação. 13 ministros. Qual estrutura, qual instituição sobrevive dessa forma? Outro dia eu li que a educação ainda resiste no país pelo empenho, pela firmeza e pelo idealismo dos profissionais da educação. Professores e técnicos administrativos que entendem a importância disso. Mas eu acrescentaria ainda uma outra observação aqui. A população, ainda que inconscientemente, tirando esses setores que são mais ultraconservadores, a população entende a universidade como importante, ela entende a educação como importante e constrói uma linha de defesa invisível. Até o ponto de dar recado para algumas lideranças, pseudo-lideranças, que disseram, olha, seguinte, até aqui está tudo bem, daqui para cá tudo não vai passar. E por isso que essa estrutura, ainda que com dificuldades, vem sobrevivendo. Então, essas dificuldades todas acirradas nesses últimos tempos aí, em função de uma leitura totalmente distorcida, equivocada, do sistema educacional brasileiro. Sofrendo ataques. Exatamente. Ataques diretos. E eles não são casuais, eles são muito bem projetados e planejados. Então, é nesse sentido que a gente veio caminhando nesses oito anos com firmeza, com passos sempre à frente, a universidade se projetando, inclusive, não apenas na sua infraestrutura, na sua dimensão física, como na sua qualidade. A universidade hoje é uma das 15 melhores universidades do Brasil, dentre quase 2 mil instituições de educação superior. Quer dizer, é uma universidade aqui, no interior do Rio Grande do Sul, com 62 anos de idade, 61 anos de idade. Quer dizer, é uma universidade jovem, super jovem. Então, tem muita coisa para construir ainda aí. Mas ela já está aí firme, disputando espaço com as grandes, como grandes que somos. Muito bem, professor Burman. Que bela contribuição, que bela experiência, que belo trabalho. Então, você teve essa participação mais à frente na questão administrativa da universidade. Foi um passo importante. Eu gostaria que você comentasse para nós agora os seus projetos futuros. A gente sabe, você já mencionou também agora aqui nessa entrevista, que você vai dar um passo, se colocando também o teu nome, para o cargo também político. Então, eu gostaria que você comentasse de onde partiu essa decisão e quais os projetos que você tem a defender e também a apresentar para o público, que daqui a três meses, nós temos, a partir de ontem, três meses e dois dias das eleições, vai estar muito próximo. Então, eu gostaria que você comentasse para a gente os projetos daqui para frente. Pois é. Como dizia o nosso velho e bom Brizola, De guerra. De guerra. Eu venho de longe, nessa caminhada. Eu, nascido em 58, no ano do golpe militar de 64, eu tinha seis anos. Meu pai era uma liderança lá do interior do município de Catuípe, que ousou se posicionar com firmeza diante daquilo que se desenhava como um grande ataque à democracia no país e à soberania nacional. E, portanto, foi perseguido, foi preso e tudo mais. Eu me criei nesse caldo efervescente de discussões, de debates e tensionamentos. Como dizia, aos seis anos eu testemunhei pelo menos por duas vezes caminhões, pelo menos dois caminhões de militares encostando no pátio de uma casa humilde lá no interior do município de Catuípe, montando metralhadoras no pátio, como se estivessem lá para prender um criminoso dos mais importantes em nível mundial. E era um colono, liderança lá e pronto, enfim. Mas isso deixa marcas na gente. E lógico que as andanças do meu pai, dos meus tios, que tiveram esse envolvimento com a resistência tanto quanto possível ao golpe de 64, nos foram forjando e foram nos construindo dentro desse cenário de discussões e leituras sobre aquele momento e tudo mais. As próprias perseguições que nós sofríamos como crianças e jovens, quando eu fui estudar em Juí, por exemplo, isso se tornou muito mais visível. E nós passamos por isso, sobrevivemos, enfim. E depois da faculdade acabei me filiando ao partido que o Brizola estava vinculado, ao PDT, lá em 82, quando o Brizola retornou do exílio. Então, me filiei ao PDT e me mantive. Embora não exercendo militância, me mantive. Bom, e logicamente, a gente tendo alcançado um nível de visibilidade pela nossa atuação na universidade, o partido também começou a colocar alguma pressão para esta candidatura ou para qualquer candidatura dentro do partido. O que é natural. Embora não tenha, assim, uma grande expressão, a gente sabe que os partidos todos hoje vivem dificuldades muito grandes, tem lá suas mazelas e tudo mais. Mas eu já tinha sido convocado um tempo anterior para alguma posição eleitoral dentro do partido. Eu já estou comprometido com a universidade, estou na reitoria, não posso, de forma alguma, sair desse espaço. As pessoas me delegaram uma função e eu não posso me retirar desse compromisso. Então, no início do ano passado é que começa aí um movimento. Olha, teu mandato vai terminar agora no final do ano, nós precisamos de ti. Então, acabei começando a projetar esta possibilidade mais seriamente a partir de outubro de 2021, quando, sim, estava já com o processo eleitoral interno resolvido, de sucessão. E aí foi um caminho natural dentro desse contexto. E eu entendo que não dá para nos omitirmos diante desse cenário político que nós estamos vivendo. É um cenário muito ruim. Se as coisas estivessem tudo certinho, funcionando direitinho, talvez fosse o momento realmente de eu me aposentar e sossegar um pouco, como a família esperava que fosse acontecer. É jovem ainda para isso. Mas eu estou com 64 anos, eu acho que sim, estou com algum combustível para queimar ainda, para dedicar-me a essa causa que eu acredito que é a educação mesmo. Eu acho que essa é uma bandeira, como eu disse, que precisa ser levantada e segurada com firmeza, com determinação. E a educação é aquela coisa assim, o tanto quanto volátil nos processos eleitorais, porque passou o processo eleitoral, a educação deixa de ser a bandeira prioritária. E nós estamos envolvidos, por uma discussão também com outros colegas de outras universidades, ex-reitores, ex-dirigentes de outras instituições, em construir determinados a construir uma bancada nacional da educação. Nós temos a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da bíblia, a bancada não sei do que, se nós precisamos da bancada da educação, que não tem uma bancada construída, onde as demandas da educação possam chegar com uma porta, olha, é por aqui que a gente vai entrar com essa demanda. E isso está bem coordenado. Bom, se nós temos aí, devemos ter 20 e poucos colegas que são candidatos espalhados pelo país, os mais diferentes partidos, mas determinados a construir esta bancada com um olhar para a educação e a importância dela nesse cenário de recuperação dos atrasos que sofremos na educação nesses últimos tempos. Se tiver um, ou dois, ou cinco, ou quinze, vai ter uma bancada da educação lá. Isso é muito certo, essa bancada vai se constituir. Então, esse é o grande desafio que a gente está enfrentando, de levar em frente aquilo que nós entendemos seja o caminho para a cidadania, para a autonomia do cidadão, da cidadã. Afinal de contas, nós estamos falando aí de 33 milhões de brasileiros que passam fome no país hoje. São mais de 100 milhões em condição de insegurança alimentar. aqueles que não fazem sequer as três refeições diárias. E são quase 20 milhões de desempregados. Quer dizer, nós estamos vivendo um cenário, é uma crise humanitária, é uma tragédia, na verdade, humanitária. E isso interfere na segurança pública, interfere na economia, interfere na saúde. E eu entendo aí a educação como um grande guarda-chuva. Sobre esse guarda-chuva da educação, cabem todas as demais bandeiras e demandas que o país possa ter. O desenvolvimento econômico e social puxa, desenvolvimento industrial ou vice-versa. Quer dizer, geração de emprego, oportunidade de trabalho, de renda, de dignidade para as pessoas. E tudo tem... A gente dá voltas e dá voltas e dá voltas e cai na educação. A qualificação profissional. Eu ainda assisti ao noticiário hoje pela manhã. Todos os dias se fala disso, mas hoje eu vi esse trecho em que a educação... Aliás, a grande dificuldade em um país com tantos desempregados, há empresas que não conseguem preencher as suas vagas pela qualificação da mão de obra do trabalhador. Então, tem um espaço para ser preenchido. Apesar dos esforços, do crescimento dos nossos institutos federais, de educação técnica e tecnológica, das nossas experiências aqui dentro da própria universidade, com o Colégio Técnico Industrial, com o Colégio Politécnico, que são experiências maravilhosas, de formação de pessoal, de construir as oportunidades para as pessoas, em conjunto com as pessoas. Acho que isso é muito importante. Então, eu entendo a educação realmente como uma oportunidade. Aquele espaço de oportunidade para o cidadão, para a cidadã, alcançarem a sua construção como cidadão, como cidadã. E isso, para mim, é fundamental, é central no processo, seja ele político, e se dê a denominação que queira se dar. Mas a educação é central dentro desse contexto. Sobre o partido A, sobre o partido B, não importa. nós precisamos ter uma convicção de que, a partir de uma revolução no sistema educacional brasileiro, nós podemos gerar melhor qualidade de vida para a nossa população. Acho que esse é o centro do processo, é o ponto de partida para qualquer estratégia que se pense em relação ao futuro do país. Professor Paulo Bormann, a nossa alegria de trazer você aqui no nosso canal Paideia, divulgar também a tua vida dedicada à educação, estando à frente também na questão administrativa da universidade, nós só temos que agradecer a tua vida profissional dedicada à educação e também desejamos nós boa sorte a você nesse momento de um passo importante, se colocando também à disposição da sociedade como representante, lutando por um dom valioso que é hoje a educação e o conhecimento. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e desejamos boa sorte. Eu que agradeço por essa oportunidade, eu acho que essa decisão aí que nós comentamos há pouco, ela vem também no seguinte sentido. Com 33 anos de experiência vividas no serviço público, eu não me sentiria à vontade para pegar essa experiência toda e trancar dentro do armário, olha, agora eu não brinco mais, eu vou para casa. Eu acho que é um sentimento de responsabilidade com aquilo que nós construímos, junto ao serviço público, e a experiência que nós alcançamos, que não é lá essas barbaridades, mas dentro desse cenário que nós estamos vivendo, eu acho que é importante que a gente se disponha a dar uma contribuição. E essa é a minha total determinação nesse momento. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, aqueles que nos acompanham, que nos assistem, que nós estamos também sujeitos a críticas aí, por favor, fiquem muito à vontade nesse sentido. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, obrigado ao Edgar que nos acompanha aqui tecnicamente. Muito bom. Obrigado aí. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, então, por vocês nos termos acompanhado até o final. Esse é o canal Paideia TV do professor Djalma Cremonese. Não se esqueçam ainda de dar um joinha, também ativar as notificações, se inscrevendo, para que o nosso canal também seja relevante aqui no YouTube. Grande abraço e até um novo vídeo. Até. Até. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto